Nós temos muitas pessoas que vão para a madrugada do mistério, a tarde da revelação, a manhã da providência e apresentam a Deus uma listinha de coisas, olha Deus, o Senhor tem três dias para responder a minha oração faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro, se não, olha Deus, se não eu saio do grupo Betel e me perdoe, não tem como barganhar com Deus, esse tipo de picuinha com Deus não resolve Deus não vai dizer ao anjo, corre lá, vai lá, porque ela me ameaçou sair do grupo, resolve eu não sei, não posso perdê-la, não somos nós que estabelecemos condições para Deus é Deus que a todo momento está estabelecendo condições para nós, uma famosa partícula se, se quiseres e ouvires e obedeceres como ele eis o melhor desta terra, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter os seus mais caminhos e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sanarei a sua terra se vós estivereis em mim e a minha palavra estiver em vós, pedireis o que quiserem e vos será feito, tem um espreguiçoso que gosta, é o versículo só a parte B pedireis o que quiserem e vos será feito, leia o versículo todo, é uma promessa condicional se a palavra de Deus está na tua vida e a tua vida está na palavra de Deus, a tua oração já é resposta, no princípio da tua súplica já sai a ordem, porque há comunhão, comunhão adoração, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, então não é a gente que está com uma prancheta fazendo um checklist e dizendo, olha Deus, não, é Deus que está sentado com um checklist com uma prancheta dizendo, vai me adorar, vai me servir, vai me temer, vai me reverenciar está buscando a minha face, está frutificando no espírito, está santificando, aí a porta do céu, aleluia, vai se abrindo, a mão de Deus vai se estendendo, o Senhor vai se levantando do trono, as fontes inferiores e superiores vão se abrindo e a bênção é uma consequência mas Deus o que é isso, eu nem pedi não, isso é consequência da comunhão, eu estou te cercando de bênção, eu estou te cercando de frutos, de deleites, de benesses, desfruta porque eu me agrado do relacionamento que tu tens comigo é bom Legenda Adriana Zanotto